Dia 26, segunda-feira, aproximadamente 19 horas, uma mãe com filho de colo, ela sai do hospital nas proximidades da avenida do CPA, o filhinho está doente, quando ela se aproxima do seu veículo, dois bandidos a surpreendem, eles mostram algo na cintura, anunciam o assalto e tomam o veículo desta mãe, o depoimento dela é emocionante e choque, assim que finalizei de prender ele, dois indivíduos pegou e parou ao meu lado, um já levantando a blusa e mostrando um objeto, para mim, falando passa-chave, passa-chave, com um olhar de, posso dizer, brabo, nervoso, sei lá, e o outro ficou calado, no mesmo tempo, eu falei, moço, pelo amor de Deus, eu estou com uma criança aqui no carro, meu filho está doente, pelo amor de Deus, não faz isso, eu implorei para ele não fazer nada, e ele pediu no mesmo tempo, cada vez que ele falava passa-chave, parece que ele falava mais nervoso, nervoso, né, e o segundo indivíduo, ele falou assim, pega o seu filho e entrega a chave, aí nesse momento eu consegui tirar meu filho do carro, travei ele da cadeirinha, não sei nem como, né, rápido, e peguei ele no colo, eu entreguei a chave e fui em direção para a avenida do CPA, aí eles pegaram o carro e foram embora, em direção lá para o Zach Newton, né, e depois não tive mais notícia nenhuma. Quando a polícia te ligou hoje, porque você comunicou à polícia, te ligou hoje, qual foi a sensação que você sentiu na hora? Eu senti, assim, aliviada, mas ao mesmo tempo, assim, daquele medo, né, mas assim, aliviada e grata, porque, graças a Deus, encontrei, né, porque é um bem, só Deus sabe como que a pessoa trabalhadora, né, que consegue conquistar, forma. Sua função, só entregar o veículo, o que você ia fazer? Só entregar, só isso aí mesmo. Receber quantos para entregar o veículo? Nada. Tem passagem policial? Tenho. 5-7? Não. Salto, tráfico? Só tráfico e furto. Não conhece o rapaz que entregou o carro para você? Não conheço ninguém, nem esse rapaz que está do meu lado, eu não conheço, nunca nem vi ele na minha vida. Eu já estava só esperando esse carro lá, eu não sabia dessa situação, não. Tinha comprado? Estava só esperando o carro mesmo, trabalho com o Lava Jato. E esses dois mandaram de prisão? Não, também não sabia, não, deve ser quebra que eu não assinei, né, só isso. Respondeu o processo e quebrou, acho que quebrou uma... Eu também não estou ciente, não. Passaram-se quatro dias de agonia, a família procurando o veículo, anunciando nas redes sociais, procurando o carro da família, o carro utilizado para trabalhar. Já na noite desta quinta-feira, a equipe policial conseguiu localizar o veículo já na cidade de Varsa Grande. Um suspeito estava levando o veículo para outro suspeito. A equipe policial, então, abordou o veículo roubado. Quando percebeu que o suspeito estava dirigindo o carro, ele estava em comunicação com quem iria ficar com o veículo. A polícia, então, de posse com as informações, entrou no carro e foi até o local com o bandido. Chegando na casa, o homem que iria receber o carro saiu para fora. Foi aí que a equipe policial realizou a abordagem certeira. No momento da abordagem, ele já estava com o celular na mão, jogou no chão, onde vocês vão ver o celular quebrado. E abordamos, e seria realmente o segundo suspeito que receberia esse veículo. Tem uma outra pessoa que está foragida, que também participou do momento do assalto. E não conseguimos localizá-la nesse momento, mas que fique para a próxima. E nós vamos ficar num encalço até recuperar, prender toda essa quadrilha. Pasmem, meu amigo e minha amiga. Este homem de camisa branca que iria receber o veículo tem várias passagens policiais. Inclusive, dois mandados de prisão contra ele, abertos pela justiça. Após o registro do boletim de ocorrência, os dois suspeitos encaminhados e entregues para a Polícia Judiciária Civil, aqui no Siski Parque do Lago, em Varza Grande. Com imagens, André Rezende. Apoio técnico, Valdemir Guimarães. Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade. Apoio técnico, Valdemir Guimarães.